Foi condenado a 32 anos de prisão em regime inicialmente fechado, o homem que agrediu e matou a filha de três meses na cidade de Itarumirim. A ação criminosa foi registrada em abril de 2022 e o Miguel Brás está chegando com detalhes aí do veredito dessa decisão de condenação então, né Miguel? Boa tarde pra você, amigo. Nico, boa tarde pra você, boa tarde a todos que estão conosco por esta edição. Pois é, o homem foi condenado a 32 anos e não poderá recorrer da decisão. E foi um caso que na ocasião repercutiu bastante, não só na nossa região, mas também em todo o estado. Foi no dia 29 de abril do ano passado, no bairro Cidade Jardim, na cidade de Itarumirim, que tudo aconteceu. E de acordo com as investigações, o homem chegou a casa bastante alterado e com crises de ciúmes. Então, ele começou a agredir a companheira dele e a filha de três meses que estava no colo da mãe. Foram chutes, socos e até chineladas. E claro, com o impacto, a criança bateu com a cabeça várias vezes no encosto do sofá. A mulher também ficou ferida, porém, algumas horas depois, a criança começou a espumar pela boca e pelo nariz. A mãe da criança, então, a levou para uma unidade hospitalar na cidade, mas a criança já chegou morta. Mesmo com todos os esforços da equipe médica. Pois bem, ele foi preso e agora saiu a condenação de 32 anos de prisão. E na denúncia, a primeira promotoria de justiça de Mano Mirim, acusou o homem pelos crimes de lesão corporal, homicídio qualificado, por motivo fútil, mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima. Pois bem, um ano e sete meses depois, saiu a condenação deste homem a 32 anos de prisão, em regime inicialmente fechado. Mestreia lei é só pole, mas com boa a mais. Lenin e a 1 e 2 4 4 4 4 6 5 8 2 5 Obrigado.